Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Raquel Rodrigues e esse é o meu canal. Antes de você assistir esse vídeo, ative a notificação, curte, comenta e compartilha ou faz o meu skincare com você à noite. Eu peguei esse mensageador, sabe? Esse negocinho aí, ele começou a vibrar, pôs sabonete nele, um sabonete... sabonete igual que vocês viram. Eu comecei a encergar no meu rosto, porque pobre, quando ele fica bonito, é só Jesus na causa. E aí eu comecei a encergar no meu rosto, com muita agressividade, né? E aí, gente, tava funcionando alguma coisa? Acho que tava. Fui lavar meu rosto, o sabão entrou tudo no meu olho, queimou meu olho. Gente, sério, tava ardendo, ardendo igual misericórdia. Aí eu fui pegar a toalha pra me secar o meu rosto, porque senão a pessoa não aguenta, né? Depois disso, eu já tava desanimada de fazer isso, mas segui em frente. Peguei um tóxico que faz o cabelo crescer e comecei passando essas partinhas, que meu cabelo usa pra crescer nessas partes do lado. Como vocês podem ver, aonde eu faço o baby hack. Aí eu vou mostrar pra vocês qual é o tóxico que eu uso. Eu uso esse daqui, ó. A linha de trás da minha cabeça, como vocês podem ver. Depois eu peguei um sérum facial, comecei a passar no meu rosto, né? Porque, gente, sério, desceu sobre mim, assim, eu expliquei de arrumar o rosto. E aí eu fui lá e arrumei. Comecei a arrumar essa parte, a outra parte. Eu estava conversando com meu irmão. Ele estava na porta. Como vocês podem olhar, eu tava olhando demais pra ele rindo, porque tava fazendo gracinha. Entendeu, garotas? E depois disso, o que eu fui fazer? Eu fui fazer meu rosto, né, com agressividade. Fui mexer nele com agressividade. Misericórdia, menina que conversa, viu? Depois disso, eu fui... Isso aí, gente, é uma pomadinha. Vou cheirar pra ver se tá bom, mas tá ótimo. Pomadinha transparente que você passa no rosto para tirar mancha e espinha. E eu tenho espinha muito, muito no nariz e mancha no lado do rosto. Vou encergar também com agressividade, né? E conversando com o bendito do meu irmão. Mas tudo aí, toma tudo ok, né? Não é todas as noites que eu faço isso. Realmente, não é todas as noites. Porque a maioria eu chego cansado. Então, eu vou logo tirar a maquiagem e dormir. Tem dia que eu até esqueço. Depois disso, eu vou pegar uma pomada mimoncla. Sabe esses pretos que quer ficar branco? Parece, viu? Usa pomada mimoncla, gente. Não faça cirurgia. E é isso. Tava passando esse riqueiro, esse rosto lindo. Gente, tava com muita agressividade. Meu Deus do céu. Pra que essa tanta rapidez? Concordam comigo? Eu concordo. Depois disso, eu peguei um creme de pele. O creme não quis sair por nada. Comecei a passar em volta do meu pescoço. Porque já tava tarde de noite. E eu precisava dormir, né? O cachorro começou a latir aqui, o daneira, viu? Aí, depois disso, comecei a enxergar no meu pescoço. Pus pinho longo, vim. Sentiu o cheiro e não vim me morder. E é tudo sobre isso mesmo. Gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo bem básico. Curte, comenta e compartilha. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.